Para você ligado na Globo, quarta-feira de Campeonato Brasileiro, no Presidente Vargas em Fortaleza, no Ceará. Ceará e Corinthians jogam pela trigésima quinta rodada do Campeonato. 30 Corinthians e Ceará, Ceará e Corinthians no Presidente Vargas em Fortaleza. No Pacaembu, Palmeiras e Vasco. O Palmeiras precisando de pontos para não ter nenhum problema e o time do Vasco brigando pela primeira posição também. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a rodada de número 35 do Campeonato Brasileiro para o líder do Campeonato, o Corinthians. Estão machucados e o Paulinho suspenso. O Jackson de São Paulo vai saber depois dessa arrancada do Ramírez. Chegou na cara do gol! Gol! Ramírez é o nome dele! Do Corinthians! Lançamento do Ralph para o Ramírez. Futebol tem estratégia, o técnico bola, o jogador se aplica e tem o imponderável, tem o surpreendente como o Peruano Ramírez que sai do banco. Mais um meio-campista que entra, recebe, vai para dentro, tribla e toca para o fundo do gol! Ramírez! Ramírez é o nome, 14 é o número, o Corinthians abre o placar em Fortaleza. Aí dá para dizer que é só lógica que é só... Não, vai só segurar, pode falar. Foi bom, jogo movimentado e o Corinthians a partir do momento que se predispôs a adiantar um pouquinho mais, conseguiu o resultado. E consegue uma vitória importantíssima, não é à toa que os jogadores do campo, os torcedores das arquibancadas e certamente o torcedor...